Eu já não sei A sofrer canta melhor As mágoas que um peito sente Quando te beijo E em sonhos sigo os teus passos Sinto desejos De me lançar nos teus braços Tenho vontade De te dizer frente a frente Quanta saudade Há no teu amor ausente Num louco ensaio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir como então sorria Quando em lindos sonhos via A tua adorada imagem Eu já não sei Se devo ou não Se devo ou não Devo a querer-te Quero às vezes esquecer-te Quero e não tenho coragem Eu já não sei No louco anseio, lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio, eu já não sei